Larissa é mãe de Anderson de apenas 4 anos. Eles quebraram a quarentena por um propósito, garantir o kit alimentação doado pela Prefeitura de Olinda para os alunos da rede municipal. Vai ajudar muito nessa questão de quarentena que a gente precisa cumprir e em questão de, acho que, o suporte para o aluno, já que eles vinham para a escola, tinham toda aquela rotina de lanche e essas coisas. A segunda leva das cestas começaram a ser entregues na quarta-feira. Os kits são compostos por sete itens, entre eles arroz, feijão e macarrão. O objetivo é garantir a alimentação dos estudantes das 72 escolas da rede municipal durante o período de suspensão das aulas, por conta da pandemia do novo coronavírus. A montagem desse kit foi levada, sim, em consideração ao valor nutricional. Tanto é que é feijão, é arroz, é macarrão. Na primeira distribuição feita, percebemos que estava sendo feito, estava concentrando um número muito grande de pessoas, o que entrava em contradição que a Organização Mundial de Saúde estava orientando. Então, fizemos uma suspensão temporária e estamos retomando agora, de forma mais elaborada, essa distribuição. Tanto é que você percebe aqui na escola que não há aglomeração. O cronograma segue até o próximo dia 8. A expectativa é que sejam entregues 25 mil cestas, ou seja, cada aluno da rede municipal de Olinda vai receber um kit como esse aqui. Para evitar aglomerações, a Secretaria de Educação do município adotou algumas regras. Entre elas, o horário estendido para que as entregas sejam realizadas. A medida que a gente tomou foi a distribuição de fichas para que ele soubesse que há garantia do recebimento, sim, do kit, onde ele não possa ter a preocupação de que, por um acaso, não vai receber. A gente distribui, disse a ele que o horário é estendido até as 5 horas da tarde, ele pode vir de meio-dia até as 5, vir receber essa cesta tranquilamente, sem ser necessário haver aglomeração. Para a Natália, o kit chegou na hora exata. Vai ajudar muito, né, porque eu não trabalho, meu marido é desempregado, e já eu ajudo, né, já dentro de casa.